E já que falamos de emprego, vamos ver agora algumas vagas de trabalho disponíveis em cidades da nossa região. Se você está em busca de uma oportunidade, fique de olho que essa pode ser a sua hora. Em Sorocaba, vagas para mecânico de automóvel, serralheiro, auxiliar de limpeza e consultor de vendas. Para saber detalhes, acesse o site empregabrasil.mte.gov.br. Em Jundiaí, tem vagas para cozinheiro geral, motorista, empregador, caixa de loja e auxiliar administrativo. Se quiser conferir informações, acesse o site da Prefeitura, jundiaí.sp.gov.br. Já em Itapetininga, as oportunidades são para mecânico, jardineiro, auxiliar de depósito e porteiro. O site para mais informações, itapetininga.sp.gov.br. Tem vaga também em Itupeva. Oportunidades disponíveis para conferente, ajudante de carga, recepcionista, operador de empilhadeira. Informações do site itupeva.sp.gov.br.